Fala pessoal, o Maltodextrina aqui, sejam todos bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje sobre perguntas e respostas eu vou fazer também um pouquinho diferente, do mesmo jeito que a semana passada, que hoje eu vou querer fazer algumas sugestões de como o nosso jogo poderia melhorar e eu queria saber o que vocês acharam dessas sugestões, tá? Não se esqueçam de deixar os comentários aqui, porque esse tipo de vídeo de quarta-feira é feito justamente com as perguntas de vocês, tá bom? De antemão gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal, pedir para você deixar o like para fazer com que esse vídeo possa chegar a mais pessoas que também tenham esse interesse nesse tipo de conteúdo, tá bom? Vamos lá! Dando continuidade aqui ao nosso vídeo, a primeira pergunta que me deixou foi o José Wibson, desde já um salve aí para o meu amigo José Wibson, muito obrigado pela sua participação, e ele perguntou o seguinte, Tenho a Yang Mei e a Mitsuko para o par, qual você escolheria? Sou iniciante, certo? Só tenho a magia no par no 3 barra 70, gosto mais das habilidades da Mitsuko, mas a Yang Mei é rápida, e aí? Então vamos lá, certo José? Vamos aqui observar como seria elas duas comparadas, ok? E ambas emblemadas no nível 20, sendo que ambas estão seguindo o caminho do ataque, ok? Como você mesmo disse, elas têm habilidades diferentes, ok? Desde de início, logo, um é feiticeira, certo? Que no caso, feiticeiro, o que acontece? Feiticeiro, ele tem a capacidade de ganhar mais mana, não é isso? Então ele pode ativar mais rápido, certo? E o monge, ele é resistente a males de status, ok? Então, vamos aqui para a análise, ok? Com relação ao poder, a Yang Mei é um pouco mais poderosa, certo? Voltada aqui, lembrando que eu deixei os emblemas para o ataque, tá? O ataque da Yang Mei ficou superior ao da Mitsuko, a defesa também, só que a vida da Mitsuko foi bem maior, certo? Com comparação com algumas estatísticas aqui, que essas estatísticas são dadas pelo EP to Box, certo? Não necessariamente é o ponto de vista, é o ponto de vista dele, certo? Mas vamos lá para as habilidades, certo? Ó, Mitsuko, ela causa 245 de dano ao alvo e inimigos próximos, ou seja, ela bate 245, certo? E quando ela atinge esses inimigos, ela reduz a mana do alvo e os inimigos próximos em 20%, ou seja, é muito bom isso, tá? Ela bate em 3 inimigos, 245 e reduz a mana desses 3 inimigos em 20%, isso é muito bom. Bom, todos os aliados refletem todos os efeitos de status e 115% de dano de volta ao atacante e bloqueiam outros efeitos negativos de habilidades especiais de inimigos de gelo, ou seja, ela é uma heroína de fogo que é muito forte contra a sua fraqueza, isso é bom, isso é maravilhoso. Além disso, além dela refletir os seus inimigos, que no caso são os de gelo, que são os mais fortes contra ela, ela também tira a mana e bate em 3 inimigos, ok? Ao meu ver, o status da Mitsuko é muito bom, tá? Vamos olhar aqui agora o da Yang Mei, certo? Yang Mei, ela casa 280 de dano ao alvo, ou seja, ela só bate em 1, ok? Ela tem 60% de chance de acertar inimigos adicionais aleatoriamente, até o máximo de 4 vezes, ou seja, ela pode acertar 1 vez, já garantido, e pode acertar mais 4, culminando em 5 acertos, certo? Ela tem 60% de chance de ter um acerto adicional. Acertos adicionais causam danos menores, de fato, são danos menores. O primeiro dano é 280, e os demais, se eu não me engano, eu já fiz mais ou menos uma comparação, é 50% desse valor, certo? Então eu acredito que seja ali na casa dos 140, 150%, ok? O invocador recebe os seguintes efeitos de status a cada acerto. Isso que é o bom da Yang Mei, tá? Ela acumula 5% para cada acerto, ou seja, se ela acertou 1 vez, o próximo ataque dela vai ser esse 743, mais 5%. E assim sucessivamente até o acúmulo de 10, ou seja, ela pode acumular até 50% a mais de ataque. Isso é muito bom, tá? Principalmente se ela estiver combada com um herói que você possa colocar, de preferência vermelho, que eu vou já explicar o porquê, tá? Que possa aumentar o ataque dela, tá bom? O vínculo elemental dela também é muito bom, que ela, no caso, dá uma pequena quantidade de mana ao fim de cada turno, por 4 turnos. E esse efeito não pode ser dissipado, ou seja, o herói que comba muito bem com ela aqui é o Pressa Das, certo? Porque se ela acumular, de acordo com os acertos dela, vamos supor que ela acertou 5 vezes, ok? Então ela já vai ter quanto? Ela já vai ter 25% de ataque a mais, certo? Vamos supor que... Eu vou botar só 20 para ficar mais fácil aqui a matemática para mim, tá? Então eu vou supor que seja 750 o ataque dela, tá? Então se ela ganhar 25 pontos, então 25%, ela vai ganhar 150 de ataque. Então o ataque dela, em vez de ser 750, vai para 900. Até aí tudo bem na matemática? Então vamos lá. O Pressa Das, ele tem a habilidade de aumentar em 48%, se eu não me engano, o ataque do seu aliado, certo? Então quando o Pressa Das ativar, a Yang Mei, olha o tamanho do percentual de ataque dela. Vai ficar gigantesco. Agora você só vai ter que contar um pouquinho com a sorte. Por quê? Porque a Yang Mei é garantida acertar 1, certo? Então ela tem 60% de acertar mais. Se por um acaso ela acertar mais inimigos, aí sim. Aí ela fica muito boa. De verdade, ela fica muito acima da média. Mas no comparativo que você disse, que se fosse para upar, você não disse para mim se você já tem os itens de ascensão ou não. Você só falou que tem a margem no 3 barra 70. Então eu acredito que você ainda não tem os itens de ascensão, né? Aqui no caso são os 6 anéis. Então se fosse para eu escolher pensando na defesa, certo? Pensando na defesa, eu iria de Mitsuko. Por quê? Por mais que ela seja uma heroína média, certo? Mas só que essa habilidade especial dela, dela se defender contra a sua fraqueza. E sendo que essa habilidade ela também dá para os seus demais aliados, é muito bom. Então um cara que vai te atacar, se você tiver com a Mitsuko na sua defesa, ele vai pensar duas vezes em levar heróis azuis para te atacar, certo? Isso se ele for pensar no raciocínio lógico, tá? E se for pensando no ataque, Mitsuko também se encaixa muito bem. Porque além dela acertar 3 inimigos garantidos, ela ainda diminui mana, certo? Yang Mei tem a vantagem de que no caso, ela além de bater em 1 e ter a chance de acertar mais 4, ela dá mana para todos os seus aliados. A diferença está bem aqui, certo? Por quê? Porque Yang Mei é mais voltada para o ataque, né? E a Mitsuko, ao meu ver, ela é um pouco mais voltada para a defesa. E aí? Como é que você vai querer usar os seus dois heróis? Ao meu ver, se você conseguir se organizar, você consegue sim upar as duas, certo? Porque as duas combinadas junto com a tua marjana, olha só o tamanho do ataque que vai ser o teu time vermelho. A marjana é uma heroína rápida que causa um dano muito forte e ainda causa queimadura. A Mitsuko é uma heroína média, certo? Que causa dano em até 3 inimigos de maneira igual, diminui a mana e ainda te protege contra gelo. E a Yang Mei é aquela heroína coringa que você pode acertar de 1 até 5 vezes e ainda vai ganhar uma quantidade pequena de mana a cada turno durante 4 turnos. Ou seja, esses 3 heróis seus que você tem em vermelho são excelentes e eles 3 juntos são muito bem combinados, ok? Só uma pequena correção com relação à explicação para você, José. É feiticeiro, ele tem a capacidade de diminuir geração de mana e não ganhar, tá? Eu só confundi esse detalhe. Então vamos aqui dar continuidade ao nosso vídeo, ok? Vou só aqui abrir logo esse baú com vocês aqui, espero que venha dardos, dardos, dardos. Vamos lá, vamos lá. Ah, não vai vir os dardos não. Beleza, eu estou com um azar danado pessoal nesses baús de cores. Normalmente não vem nada para mim, então é isso. Pelo menos uma chave já está chegando aí o próximo evento de trajes, eu quero convocar lá, certo? Então a primeira sugestão que eu tenho aqui com relação ao SG, eu falo bem abertamente isso, tá? Então, por exemplo aqui, vamos olhar aqui na guerra, tá? Ó, meu time está perdendo com uma diferença de aproximadamente 520 pontos, certo? Então aqui, eu queria um negócio que não tem um ataque acontecendo. Mas se tivesse um ataque aqui acontecendo nesse momento, seria muito legal, por exemplo, a gente conseguir visualizar o que os inimigos estão fazendo. A gente não pode interferir, a gente não pode mandar mensagem, tudo bem. Mas visualizar, porque às vezes tem uma galera que joga junto aqui e a gente podia ter bate-papos no Discord, certo? Ou então em outras plataformas de redes sociais onde a gente poderia tentar uma comunicação e os aliados tentar ajudar na hora de mexer o tabuleiro. Quem sabe às vezes eu mesmo. Quando eu posto os vídeos para vocês de guerra, eu fico assistindo os meus vídeos, eu fico olhando. Ó, aquela jogada eu poderia ter feito. E se por acaso às vezes a gente não está vendo, um aliado nosso pode ver. Então é uma forma que a aliança poderia de colaborar com o ataque dos próprios aliados. Assim, eu acho que existiria uma maior interação entre os membros da aliança e até diminuir esse negócio de entra e sai de integrantes, né? De membros das alianças, porque enfim, a gente acaba criando um laço maior e as pessoas não acabam deixando a gente na mão como acontece, né? Uma outra sugestão que eu tenho também aqui é porque, por exemplo, como vocês podem ver, eu tenho aqui um espaço de 154 heróis, certo? De capacidade, e no momento eu estou com 128. Mas só que, por que, Malto, que tu não tem mais heróis? Tu consegue às vezes convocar tantos heróis bons, como vocês viram no meu vídeo de segunda-feira, tá? Quem quiser dar uma olhadinha, vale a pena, o vídeo foi muito bom. Por que eu não consigo segurar mais heróis do que isso? Porque realmente o espaço é muito pequeno, né? Então, eu já estou numa situação onde aqui, pessoal, eu tenho que comprar espaço, ok? Deixa eu ver aqui, onde é? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Tá aqui, ó. Capacidade de aumentar número de heróis. Eu tenho que gastar 150 para eu ganhar só 5. 5 de capacidade. Isso aqui poderia ter um custo um pouco menor, né? Até porque, quanto mais heróis eu conseguir upar, eu acredito que seja melhor. Eu vou ficar mais empolgado se eu tenho mais espaços para upar os meus heróis. Ah, mas não está vindo herói, é só nas convocações. Tudo bem, realmente as convocações acabam deixando um pouco a desejar. Por outro lado, eu também vejo um pouco de vantagem nisso, porque senão ia ficar bagunçado demais. Mas, só que, às vezes, a galera que já consegue investir um pouco mais no jogo, acaba se sobressaindo com relação a isso. E é agora que eu quero entrar nesse ponto, tá? Por exemplo, em membros de aliança, poderia sim, às vezes, aqui no meu caso. Vou dar o meu exemplo aqui, ó. Eu tenho um... Vai ficar mais fácil se eu separar por elemento, para vocês verem, ó. Cadê? Roxo, roxo, roxo. Está aqui, ó. Eu tenho um cajeburado, né? Dois cajeburados. Três cajeburados. Então, assim, eu já tenho uma dificuldade enorme com tabardos. Será que não seria mais viável, por exemplo, eu preciso muito de quem? Eu acho que já fico bem claro aqui. Ó, eu não tenho um Jun, eu não tenho uma Marjana, eu não tenho uma Sartana. Então, por que não uma possibilidade de, por exemplo, a gente fazer trocas entre membros de aliança? Olha que interessante. Seria muito bom. Isso iria fortalecer ainda mais os laços entre os membros das alianças, certo? E, ah, mas só que desse jeito vai ter o comércio gigante de contas e tudo, e isso é proibido no jogo. Claro que não. Olhe pelo lado positivo. Às vezes, por exemplo, eu tenho amigos meus que não têm a mesma sorte que eu tive, e estão com dificuldade para fazer as convocações e estão desistindo do jogo. Então, por que não trocar com ele? Às vezes ele tem um herói que eu não tenho e eu poderia fazer essa troca com ele. Ah, Malto, mas já existe a Academia, você pode tentar a Sorte lá na Academia. Sim, de fato, existe a Academia, mas a Academia a troca só é única e exclusivamente para mim. Então, a gente poderia utilizar a Academia para fazer a troca entre os aliados. Poderia, por exemplo, fazer uma troca a cada três meses de um herói de cinco estrelas, certo? Uma troca a cada dois meses de herói quatro estrelas, e uma troca a cada um mês de heróis três estrelas. Isso é só uma ideia. Não necessariamente tem que seguir também esse tanto de tempo. Pode ser feito, por exemplo, um herói cinco estrelas uma vez no mês, um herói quatro estrelas uma vez no mês, e um herói três estrelas uma vez no mês. Se você for ver, eu só vou conseguir fazer doze trocas dentro de um ano para uma pessoa que tem interesse, ao meu ver, de fazer esse tipo de conta só para tentar se beneficiar de um comércio, não vai gerar um benefício para ele, porque vai ser uma troca de um herói cinco estrelas por outro herói cinco estrelas. Você não pode trocar um três por cinco, um quatro por cinco, e o contrário também. É sempre um para um. Cinco com cinco, quatro com quatro, e três com três. Eu vejo, sim, nisso uma boa possibilidade, certo? De conseguir fazer, enfim, montar um bom time, e você conseguir montar time. Eu vejo aliados nossos, da nossa aliança, que estão com dificuldade, por exemplo, de montar as estratégias de time, porque não tem herói suficiente. Às vezes o cara precisa... Ah, eu quero montar um time com dois snipes, eu quero montar um com dois suportes, e eles não conseguem heróis para montar essas estratégias. Como vocês viram, eu fui o primeiro herói... Não, meu segundo herói suporte, no caso de cura, um healer, que eu tiro agora. Eu tirei a Ariel nessa semana, e eu peguei a Vivica no CT, certo? Então eu só tenho dois heróis cinco estrelas de suporte. Olha o tanto de herói que tem aí. Os heróis de evento, os heróis de mês, os heróis de desafio. Tantos heróis interessantes e a gente não consegue. Principalmente agora, que eu estou gostando dessa dinâmica nova do jogo, onde ele está colocando mais opções de heróis, ele está colocando mais eventos. A gente fica doido, porque quer pegar tudo, mas tudo bem. Mas só que eu vejo com bons olhos, sim, essa possibilidade de trocas, porque às vezes essa possibilidade, como eu estou agora, de heróis repetidos, fica muito ruim para mim, certo? Eu tenho outras prioridades. No meu caso aqui no time roxo, eu vou querer upar quem é o próximo. Eu estou pensando em upar a Lepioto, porque é uma heroína altamente estratégica, certo? Pensando em usar contra aqueles heróis chatos, aqueles heróis que são tanques, aqueles heróis que fazem Minion. E às vezes eu tenho aqui a Lepioto, eu posso utilizar ela e deixar o cara lá no fantasminha, pegando o dano durante 4 turnos. E aí eu consigo jogar pedras no vento. Ou seja, Lepioto é uma heroína altamente estratégica. E hoje em dia, quem não joga pensando em estratégia no Empires, vai ficar afadada só, ficar mexendo pedra. Vai chegar uma hora que vai cansar de apanhar, vai cansar de perder e vai desistir. Então, hoje em dia, eu vejo que a SG já está pensando nisso. Ela está oferecendo heróis diferentes, pensando na estratégia e não só no dano. Hoje em dia, o meu time, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês a minha defesa. Nesse momento, a minha defesa é essa. Mas por quê? É porque eu ainda não tenho os heróis que eu gostaria de ter nessa defesa, tá? Por exemplo, um herói que eu queria colocar era o Odin aqui, no lugar do Drake Fong. Por quê? Porque o Odin, dependendo da condição de tabuleiro do inimigo, o meu ataque pode ser mais forte, certo? Por que eu tenho um Yang Mi aqui e não tenho uma outra heroína? Por exemplo, Mitsuko seria interessante na defesa? Muito interessante na defesa. Por quê? Porque ela ia me defender principalmente contra um central, ou, quer dizer, no caso, um ataque de azul. O meu ataque é azul, então o central dele vai vir vermelho, ou, no caso, provavelmente ele venha a me atacar com heróis mais verdes, então eu vou usar a Mitsuko para me defender disso. Ou então eu posso inverter aqui o papel, né? Botar a Mitsuko de central, né? Isso, pensar em colocar ela mais voltada para a defesa, porque ela já tem uma vida muito boa e uma defesa alta. O único pecado dela justamente é o ataque, mas só que o devido ela ser uma heroína média, ou com a tropa de mana ali mais elevada, eu consigo transformar ela em rápida, e consigo ter todos os efeitos dela, como eu acabei de falar anteriormente, no pequeno na explicação que eu fiz para a pergunta do nosso inscrito. Certo? Então, tem boas possibilidades que a gente pode fazer aqui, muita coisa mesmo. E outra coisa também, é uma forma de você conseguir mais itens de ascensão, porque realmente está difícil, viu? Há um bom tempo eu não consigo ganhar itens de ascensão, como vou mostrar aqui para vocês. Eu ganhei o Dardos agora, porque, enfim, eu completei agora, deixa eu até mostrar aqui para vocês rapidinho, eu completei agora as missões, certo? Aqui do avançado, já concluí. Então, Dardos, eu estou esperando o Dardos há um bom tempo, e não vem Dardos, pessoal. Então, está muito chato isso, você tem heróis, você tem sim possibilidades de upar heróis, mas cadê os itens de ascensão? O mesmo vale para o contrário, às vezes o cara tem os itens, mas não tem os heróis. Então, por que não fazer as trocas? Por que não tentar beneficiar e ajudar os membros da própria aliança? Eu acredito que isso ia fazer um vínculo muito poderoso entre os membros, e evitaria possibilidades como acontece, que a gente começa uma guerra, e às vezes alguns aliados não atacam, às vezes alguns membros não saem no meio da guerra, e isso é muito chato. Para quem gosta do jogo e tudo, e gosta de participar das coisas, eu vejo com bons olhos algumas dessas mudanças. E aí, pessoal, gostaram dessas minhas sugestões? Se você tem alguma sugestão parecida, deixa aqui também nos comentários, para a gente ver e debater, a gente está aqui para sempre se ajudar, tá bom? De antemão, gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal, gostaria de pedir para você deixar o like, para fazer com que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, tá? O like, pessoal, é muito importante. E outra, não deixem de marcar o sininho, para que toda vez que eu postar novos vídeos, vocês sempre sejam notificados, tá bom? Muitíssimo obrigado e valeu!